Música Oi, 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 garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente do Shopping Valtier. Hoje eu vou mostrar uma novidade bem bacana pra vocês, precinho bom, looks maravilhosos do jeito que vocês gostam e vocês sabem que eu mostro aqui, então se você é nova já se inscreve, ativa as notificações, o sininho e deixa o seu like. Então vai deixando nos comentários se vocês gostam ou não das peças, ó, aqui atrás eu já tô aqui pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, acompanhe no Instagram também e eu vou deixar os contatos da loja tudo aqui embaixo pra vocês, o box de informações. É a Remigio Store, fica aqui no Valtier, nas bancas, ó, é a banca 346 aqui no Corredor 12. Ó, tem Instagram aqui também certinho pra vocês. Se vocês quiserem comprar, gente, pelos correios, tá, o mínimo é de 500 reais. Podem ser peças variadas, tá, o frete, claro, por conta de vocês, tá, tem o número do WhatsApp aqui pra vocês entrarem em contato. E os preços aqui da loja são preços únicos, gente, vocês podem comprar tacado, podem comprar varejo, é super incrível aqui a loja. E vamos começar, gente, não esquece de segui-los no Instagram pra acompanhar todas as novidades sempre. Começar, gente, por essa camisa maravilhosa com amarração e ela é mullet, ó, ela fica comprida na parte de trás. Olha que coisa mais linda! Ela sai 35 reais. Olha o detalhe, gente. Que maravilhosa, dá pra montar looks incríveis com ela. Olha esse modelo com decote V assim, transpassado. Que linda! Ó, tem o detalhe aqui do botão. Olha que delicadeza, gente, manga. Essa aqui também sai 35 reais. Lembrando vocês que a loja aqui tem preço único pra vocês, hein? Olha esse modelo que legal, gente, listrada. Com bolsinho. Também sai 35 reais. E os tamanhos aqui vão do P ao G ou do P ao GG, depende da peça. Aí vocês têm que entrar em contato com a loja e perguntar os tamanhos corretinhos. Esse modelo também lindíssimo, gente, ó. Camisa estampada, com preto. Também 35 reais. Todas as que eu estou mostrando aqui pra vocês saem 35 reais. Aqui na loja vocês também encontram parca, gente. Olha que linda! A parca, ela não tem forro. Ó, tem amarração, os botões. E ela é mais curtinha, tá? Ó, a toca dela também. Olha que linda! É listradinha aqui. Olha que amor, ela sai 65 reais. Tem esse modelo super legal, ó. Que parece uma sobreposição, mas é uma camisa só. Olha os detalhes aqui da aplicação. Se vocês quiserem, dá pra tirar também, caso vocês não queiram. Ó, xadrezinha. Super fofa. E essa aqui sai 45 reais. É uma peça única. Olha que incrível! Olha a coisa mais linda esse camisão, gente. Olha só o detalhe dos gatinhos estampados. Que coisa mais amor. É um camisão mais comprido. Eu sou fã dos camisões, assim, mais compridos. Porque eles são super estilosos. Esse daqui sai 35 reais também, gente. Olha que barato! Cadê as apaixonadas por chemise? Olha esse que lindo! Com essa estampa que remete ao lenço. Olha a coisa mais linda! Tem uns detalhes, assim, de fivelas. E o tecido é super gostoso, bem fresquinho pra gente usar agora. Mesmo no outono e inverno, super dá pra usar esse daqui, gente. Sai 45, tem amarração. Olha a coisa mais linda! Tendência aqui pra vocês. Essa camisa, ela é uma camisa modelo da Zara. Então ela é diferenciada. Ela tem um tecido diferente, que é um crepe com seda. Olha o detalhe desse xadrez, que delicado. E aquela camisa xadrez que a gente precisa ter no armário, né, gente? Olha que linda! Essa aqui sai 40 reais. E eu achei maravilhosa. Contem aqui nos comentários o que vocês estão achando das peças. Olha que estampa linda, gente, de araras. A composição das cores. Que linda essa camisa. Ó, essa aqui é uma tamanho P, pra vocês terem noção, ó, mais ou menos. E também sai 35 reais. Por aqui vocês também encontram camisa jeans. Olha que graça essa camisa jeans. E ela é assim, listradinha. Você pode dobrar a manguinha aqui também, ó, e deixar ela 3 quartos. Olha que graça o detalhe dos botões, os bolsos. Ela também sai 35 reais. Olha que legal! Preço único aqui pra vocês. Essa é uma camisa um pouquinho mais curta, um modelo mais cropped. Olha que bonita a estampa. Branca, branca com esses quadradinhos. Às vezes eu achei essa aqui muito diferente. E ó, ela tem amarração. Também 35. Gente, essa aqui tem um tecido bem fofo. E ela é fresquinha, sabe? Olha que maravilhosa! Que as listras nunca saem de moda, a gente sabe, né, Brasil? Olha essa aqui que legal. Com o verde militar. Que tá super em alta no inverno. Mais a mistura do laranja, do branco, do preto e do azul. Essa aqui é uma tamanho G, pra vocês terem uma noção, olha só. Também 35 reais. E essa aqui é mais compridinha, sabe? Olha, bem comprida. E o que eu acho super legal nas camisas mais compridas. Eu gosto muito das mais compridas. Olha essa estampa que incrível, gente! Ela tem umas cordas assim, e fivelas. Eu achei muito diferente. Olha esse bordô, que lindo, que incrível. Essa aqui é uma camisa um pouquinho mais curtinha, tá vendo? Também 35 reais. Então vocês têm várias opções aqui. Camisas longas, curtinhas, estilo cropped. Tudo que vocês quiserem, vocês encontram aqui na loja. Ó, essa é uma camisa que ela não tem a gola, né? As abinhas aqui da gola, tá vendo? E ela tem esse decote assim, tem botões por ela toda. Olha essa estampa, gente! Que maravilhosa! Vocês também conseguem deixar ela 3 quartos a manga. Olha que linda! E ela também sai 35, ela é tipo uma bata, sabe? É o estilo dela é uma bata, né? Me corrigem se eu estiver errada. E ela é comprida também. Também sai 35, gente! Essa camisa, gente, também maravilhosa. A estampa dela são umas correntarias assim. Olha que incrível! Porém, gente, esse modelo tá quase acabando nessa cor. A cor que vai ter disponível aqui é no vermelho, tá? Dos tamanhos do P ao G. Ela também sai 35 reais, gente. Todas aqui praticamente são 35. E quando for outro preço eu falo aqui pra vocês, tá? Se vocês vierem até aqui na loja, é só falar que vocês viram aqui no meu vídeo que vai me ajudar bastante, tá bom? Agora, nesse outono e inverno, eu acho super justo a gente usar short com meia fina, gente. Fica muito fofo! Se você não quiser com meia fina, também não tem problema. Olha esse short de couro fake, que lindo! Olha o detalhezinho da fivela. Ele tem bolsos, o que valoriza ainda mais a peça. Ele é mais larguinho assim na lateral, ele puxa, fica mais abertinho na lateral, tá? E ele sai 35 reais. Olha, gente, essa calça maravilhosa em couro fake, que ela é estilo clochar, tem amarração. Olha que maravilhosa, gente, essa calça. Gente, ela sai por 50 reais, esse modelo. Olha que coisa mais linda essa calça. Aí aqui tem a calça, ó, de montaria. Olha que linda! Eu vou deixar a foto aqui ao lado pra vocês verem como fica, não é certinha no corpo. E ela sai 55 reais. E aqui ao lado tem a legging, olha só. Tem um tecido super gostoso e ela sai 40 reais. É uma calça legging flanelada, gente. Olha só. Aí eu sei que vocês já vão perguntar aqui da saia, gente, mas quase já não tem mais a saia, então não briguem comigo aqui, tá? Vão entrando em contato aí com a loja pra ver quando vai ter reposição da saia. Mas, ó, então tá aqui, ó, a banca pra vocês com os modelos. Essa camisa aqui também quase não tem, tá, gente? Eu já vou avisando vocês que vocês não brigarem aqui comigo. E se vocês virem até aqui na loja, é só falar que viu aqui no meu vídeo esses looks maravilhosos e incríveis.